O programa de hoje eu quero oferecer para uma entidade maravilhosa, não é meu, é de um amigo, e seu Tranca Rua das Almas, Exu maravilhoso, sabe, um Exu perfumado, limpo, bonito, alegre, não dá bronca em ninguém, e eu agradeço muito o que ele tem feito por mim, seu Tranca Rua, e eu sei que o senhor está aqui, que o senhor está me ouvindo, porque eu conheço o meu eleitorado, não é? Pessoal, vocês já pararam para pensar que valor vocês dão para a própria vida? Nós temos dois valores na vida, eu acho que uma vez, uns dois anos atrás, eu expliquei isso. Tudo tem dois valores, o valor intrínseco e o valor relativo. O valor intrínseco é aquilo que realmente vale, então, se eu pegar 10 mil dólares, 10 mil dólares, ele é 10 mil dólares em qualquer lugar do mundo, tá? Esse é o valor intrínseco, é o valor real de tudo. E o valor relativo é aquilo que cada um faz com esses 10 mil dólares. Eu iria para o Egito de primeira classe, hoje, preferência hoje. Pegava o voo da uma e meia da manhã para a Etiópia. Agora, outra pessoa vai juntar, comprar um carro, vai pagar a dívida. Esse é o valor relativo. E é esse valor que nós temos que nos dar. Temos que pensar nisso. Nós somos um valor relativo? Ou nós somos um valor fixo, original, real? As pessoas na vida, elas se desvalorizam demais. Eu até entendo que a situação está muito difícil, de emprego, de uma série de coisas, né? Doenças, né? Esse coronavírus aí. Mas, veja bem, mesmo com tudo isso, qual é o seu valor? O que você vai levar de valor, né? O dia que você chegar do lado de lá. Você tem que levar um samadhi. Samadhi é uma joia miraculosa de Buda. De Jesus era a cruz. A cruz é uma chave. É a chave que ele deu para Pedro, para abrir a porta do céu, né? Então, a cruz tem a representação da chave. E, para mim, é uma joia miraculosa. É um diamante, por exemplo, que não tem nem valor no mundo. E o que você é? Você vale apenas a sua vida? Ou você valoriza a sua vida ao ponto de não ter ninguém capaz de pagar pela sua vida? Então, é isso que nós devemos parar e pensar. O que eu fiz na minha vida toda? Qual é o legado? Qual é o valor, objetivo, real, que eu estou deixando para a minha posteridade aqui na Terra? É isso que tem que parar e pensar. Então, se nós adquirirmos a sabedoria máxima do mundo, tudo aquilo que aprendemos através dos verdadeiros profetas, Abraão, Isaac, Jacó e Elias, Buda e Jesus Cristo. Como você se enquadra dentro da filosofia? Nós, budistas, nos enquadramos dentro do sermão de Benares. Os católicos dentro do sermão da montanha. Por incrível que pareça, os dois são iguais, tá? E Jesus nasceu 500 anos depois de Buda. E não teve nenhum contato com a Índia, né? Um desses mistérios do universo. E é isso que você tem que fazer. Eu entendo também que as coisas são muito difíceis aqui no nosso mundo. É muito difícil. Está difícil viver, continuar vivendo. Está difícil conviver com as pessoas. As pessoas estão cada vez mais belicosas, cada vez mais perigosas. Então, veja bem. Isso é o nosso valor relativo. Entendeu? O valor intrínseco que nós temos é que todos nós somos filhos de Deus. E o valor relativo. Quanto nós merecemos diante de Deus? Quando morrermos, o que vamos levar para Deus? Vamos supor que na hora de entrar no nirvana, eles nos façam uma sabatina, né? Eles vão perguntar o quanto você teve de compaixão, o quanto você teve de amor, o quanto você se perdoou, o quanto você se amou. Ali é decidido se você vai para o céu ou para os quintos dos infernos. Infelizmente, a maioria das pessoas vão para os quintos dos infernos. Por quê? Porque desvalorizaram a si mesmo. Através do quê? Das drogas, bebida, ganância, mentira, inveja, promiscuidade sexual. Tudo isso, tudo isso leva a pessoa a perder o valor intrínseco e ficar apenas com o valor relativo. O valor relativo não compra nada. Muito menos uma passagem de avião para ir para o céu, tá? Vamos supor que nós vamos de avião. Mas não vamos. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, parem. Pensem. Pensem nisso hoje. Diante de Deus, qual é o meu valor? Quanto eu mereço ter nas minhas obrigações espirituais para com as divindades? O quanto de sabedoria eu adquiri e transmiti? Isso é samadhi. A joia miraculosa do louvado Buda. Legal? Vibe mundial. FN. A rádio que muda a sua vida. Vibe mundial. FN.